O que vocês pensam nisso aí sobre ciúmes, por exemplo? Ciúmes? Ciúmes, creio ou não, tem um pouquinho de negócio possessivo, né? Porque você vai sentir ciúmes no bagulho que você acha que é seu. Sim. Mas ao mesmo tempo é o bagulho que a gente não controla tanto. Eu acho que ciúmes é normal ter ciúmes. Mas aí tem graus, né? Tipo, é normal você se incomodar, tá vendo que um cara tá secando sua mina, você fica incomodado. Você fala assim, caralho, mas tá bom, mano. Enquanto ele fica só nisso, eu ainda vou tolerar. Uhum. Mas eu acho que é tranquilo isso, se não afeta na relação, se não afeta no convívio. Você é ciúme do carro, Rafa? Ah, eu tenho ciúme, né, mano? Normal, mas nada... Mas tipo assim... Tipo, hoje, mano, hoje eu vou sair com você. E ela falou, vai, é isso aí. Isso é muito foda. Isso é foda, talvez ela sinta... Porque ela confia em você pra caralho pra fazer isso. É isso que eu falo, é confiança. Parça, se ela confia, já era, tá ligado? Imagina, se eu não confiasse nela. E ela tá tipo assim, eita, será que o que ela tá fazendo? Nossa, na hora que você chegou e eu não vi a Rafa, eu falei, e aí, Rafa? Você falou, não, vamos lá dar uma raspinha lá e tal. E eu falei assim, porra, que foda. O Igão e a mina dele são, tipo assim, evoluídos nesse aspecto. Porque tem casal que não consegue, tá ligado? Tem casal que não consegue. Tipo assim, como assim, você vai dar um rolê pra lá e eu vou dar outro rolê? É, ela tá dando um rolê na cidade dela, tá ligado? Aniversário de um amigo dela. E aí, tipo assim, se eu fosse entrar na Neura, eu falo assim, caralho, a Rafaela tá numa festa. Mano, obviamente, pode chegar um cara e dar ideia nela, porque ela é uma mina gata, tá ligado? Só que, mano, se ela quiser ficar com o cara, é problema dela. E aí, nós resolve depois. Mas eu confio nela, eu acho que o cara vai chegar e falar assim, não, mano, eu namoro, é nóis, não entendi errado. E acabou. Mas eu acho que... Aí vocês estão quanto tempo junto? Quatro anos, mano. Dia 13 agora é quatro anos. Então tem essas vibes também, de tipo assim, caralho, vocês já estão quatro anos juntos. Aí você vai dar um rolêzinho, aí você vai, sei lá, faz uma merda. Mas o meu primeiro relacionamento foi uma merda por conta disso. Então. Nasci a senha um do outro. Aí ficava aquele negócio assim, ó. Ah, deixa eu ver. Nossa. Nossa, é horrível. Já tive namoro que a pessoa tinha a minha senha, eu ia no banheiro pra mijar. A pessoa aqui, assim, tirando print, fazendo um caralho. Eu tipo, mano, o que você quer saber? Me fala, toma aqui. Mas a confiança de a pessoa deixar a outra dar um rolezinho, fazer uma coisa, eu acho do caralho. Até porque... Tem que rolar, é bom. Acho que num relacionamento igual o seu também não ia botar as coisas a perder, né, mano? Vocês estão construindo uma parada mó da hora, uma casinha, etc. E por causa de uma festa, se emocionar, fazer uma bosta, estragar toda uma história, tá ligado? Exatamente, exato. E outra, mano, é bom também ela ir ver os amigos dela, da cidade dela, da escola dela. E tipo assim, dar uma revigorada e volta com saudade. Mesma coisa, eu hoje, dar risada com você, ver o show da Luísa. E tipo assim, mano, dá hora. Cada um dá o seu rolê e também dá rolê junto. Não quer dizer que, tipo, toda hora precisa estar totalmente junto. Mas óbvio, né? Ela quer que eu acompanhe ela também várias coisas. Eu quero que ela me acompanhe em outras. Só que também tem o momento de cada um e tem que respeitar, mano. Na hora que, sei lá, a gente estiver casado, vai ter o... Casado assim, eu falo casado mesmo, né? Que a gente já mora junto, mas casado... Mais ainda. Igreja, esse caralho todo. Ela fala assim, ó, sei lá, com 40 e poucos anos, vou dormir e tal amiga minha. Vai lá, mano, eu vou fazer churrasco com os moleques hoje e tal aqui em casa. Mano, quando eu vejo casado assim, eu falo, nossa, gente, existe. Que bonito. É, mas é muita conversa. É muita conversa, mas eu acho que quando... Pelo menos eu sou homem do meu lado, eu chego num nível assim que o cara... Quando é assim, ele nem sente vontade nem de fazer merda. É tipo assim, mano, caralho, olha que menina parceira, mano. Eu só quero tomar uma com meus amigos, porque às vezes o homem, ele gosta muito de falar groselha, de homem. Então quando tá num ambiente só de homem, fica um ambiente mais... Mais palhaçada, pô, não tem mina, tá ligado? Então às vezes o homem gosta... Mostra a bola. Assim como a mulher também. Mostra o cu. Tem grupo... Os homens mostram o cu, pô. Mostra. Tem grupos de menina que a menina... Sempre tem uns grupos da solteirinha e tem uma amiga que tá namorando. E as amigas solteiras querem fazer uma resenha na casa delas, só elas. Aí a amiga leva a porra do namorado. E as a menina querem falar de pica, querem falar de coisa e tá o merda do namorado da amiga lá. Ano, vamos falar de... Ah, porque você acha que é só namorado, então não fala de rolo lá. Fala não. Fala. Fala, lógico que fala. Não tem problema. Entre as amigas, isso é comum. E é isso. Fé em Deus e nas crianças. Fala, lógico que fala. 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 Fala, lógico que fala.